Boas-vindas ao IFPE. É com grande satisfação, respeito e alegria que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, novos e novas serviduras, recepciona neste dia. Em 23 de setembro teve início a sua história. De 1909, mais de 100 anos de memória e várias nomenclaturas teve a sua trajetória. Médio Técnico Superior, também pós-graduação, o IFPE de Pernambuco dispõe para a população, gratuita e de qualidade, tais níveis de educação. Recife, Pojuca, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Igarassu, preste atenção direitinho, Abreu e Lima, Jaboatão, tem muitos campos novinhos. Barreiros, Palmares e Vitória de Santo Antão, campos da Zona da Mata do Instituto de Educação e Afogados da Engazeira é o campos do Sertão. Caruaru, Garanhuns, Belo Jardim e Pesqueira são os campos do Agreste, com educação de primeira. Ainda tem EAD e a reitoria como parceira. Missão, visão e valores queremos apresentar, para você que está chegando, poder logo se ambientar na família IFPE que passa agora a integrar. A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão é um dos princípios base que compõe nossa missão, nos níveis e modalidades de promover a educação. Comprometida com a prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir na formação integrativa e sustentável do ser humano na sociedade produtiva. Ser uma instituição de referência nacional é o que anseia a visão do Instituto Federal, em benefício do cidadão na formação profissional. Integram nossos valores justiça social, equidade, cidadania, ética, transparência, gestão com democracia, preservação do meio ambiente, aplicados no dia a dia. Que você seja bem-vindo também no Campos de Lotação. Somos todos IFPE, movidos pela missão, necessária e muito nobre de promover a educação.